Fala, meu caríssimo estudante! Tudo beleza com você? Aqui fala o professor Telmo. Estou aqui para mais uma aula, onde eu vou falar de números decimais e estar comparando um número decimal com outro número, certo? Se você for novo nesse canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo e voadora no like, certo? Vem comigo, então. Vem! Vamos nessa! Primeiramente, a gente vai começar falando de números decimais equivalentes. Quando o número decimal é igual ao outro, você consegue ver? Repare o seguinte aqui. Todo número, por exemplo, eu tenho dois inteiros, certo? Se eu acrescentar zero à direita desse número, não modifica ele em nada, ok? Vamos botar aqui, 2,0. Ou 2,00. Ele continua tendo o mesmo valor. Ele não muda, gente, ok? Então, a gente diz que esses números são o quê? Equivalentes, certo? Vamos ver outros aqui. Metade, ou 0,5, ou 5 décimos, ou 50 centésimos, ou 500 milésimos, são o mesmo valor. Eles são equivalentes. Não muda nada. Eu só acrescentei zero. Então, acrescentar zero ou retirar o zero não modifica o número. Zero o quê? À direita desse número, certo? Do número decimal. Repare aqui, 11 inteiros e 20 centésimos. Como que faz isso mesmo? A gente viu lá na nossa primeira aula. Eu vou colocar 11,20. Mas eu posso escrever 11 inteiros e 2 décimos. Eu posso escrever também 11 inteiros e 200 milésimos, que vai ser a mesma coisa. Ele não modifica. Agora, repare esse quadradinho aqui. Eu vou dividir esse quadradinho em 10 partes iguais, certo? Sendo que eu tenho 6 pintadas e 4 não pintadas, de 10. Então, 6 estão pintadas. Então, eu tenho a fração 6 sobre 10, que equivale a 0,6, ok? Beleza, até aí. Mas se eu pegar o mesmo quadradinho e dividir em 100 partes iguais, certo? Repare que eu tenho a mesma área. Logo, o que eu vou ter aqui, gente? De 100 partes, 60 vão estar pintadas e 40 não. Então, eu tenho 60 sobre 100, que também equivale a o quê? 0,60 ou 0,6. Reparou que não modificou em nada? Que continua a mesma área ali? Então, eu digo que essas frações são o quê, gente? Equivalentes, ok? Então, essas frações são equivalentes e os números decimais também. Então, se eu aumentar de 6 dividido por 10, botar 60 dividido por 100, ou 600 dividido por 1.000, ou 6.000 dividido por 10, essas frações não se modificam. Elas continuam sendo o quê? Equivalentes, o mesmo valor, certo? Assim também vale para os números decimais. Então, pessoal, por que isso aqui é importante? Porque eu quero comparar um número decimal com o outro. E, às vezes, é necessário acrescentar zero para comparar esses dois números decimais. Vamos ver aqui, por exemplo, qual é a maior? 7,59 ou 7,573? Ou melhor, vamos falar a linguagem correta. 7 inteiros e 59 centésimos, ou 7 inteiros e 573 milésimos? Bom, uma unidade, vocês podem reparar que uma unidade está em centésimos e outra em milésimos. Então, é necessário deixar o quê? Na mesma unidade. Vamos colocar todo mundo em milésimos, ok? Aí, dá para comparar. Então, o que eu faço? Eu vejo o seguinte, igual as casas. O que é igualar? Eu vou colocar um zero aqui. E, como a gente viu, não modifica em nada. Não é isso? Aí, eu comparo. No 59, vai virar 590. E, aqui, eu só repetir, certo? Repare que a parte inteira é igual. E eu, então, vou comparar quem? A parte decimal. 590 milésimos com 573 milésimos. Qual das duas é a maior? 590 é maior que 573 milésimos. Então, eu posso afirmar o quê? Que 7,59 é maior que 7,573. Certo, gente? Então, é assim que a gente faz. Esse é o primeiro método de comparação de números decimais. Existe outro? Existe. Também, você pode ir por parte. Cada item ir comparando. Vamos ver aqui. Existe outro método? Existe. Vamos ver aqui. Processo prático. Eu vou pegar cada um desses e comparar. Primeiramente, eu comparo quem? A parte inteira. Certo? Então, vamos lá. 7 é igual a 7. Opa, está ok. Vamos olhar agora a parte o quê? Dos décimos. A parte de décimos. Toda a parte decimal a gente vai comparar. Os décimos são iguais? Sim. Os décimos. 5 é igual a 5. Não é isso? Então, vamos comparar agora os centésimos. Os centésimos são iguais? Então, vamos ver aqui. Eu tenho o 9 e o 7. O 9 é maior que o 7. Opa! Então, eu já sei quem é o maior. O maior é o quê? 7,59. Certo, gente? É assim que se faz. Tranquilo, não é, gente? Poxa. Tem mistério. Vamos treinar? Vamos ver mais aqui? Pausa o vídeo agora, certo? Tenta você pegar o lápis, borracha e tenta fazer no cantinho. Certo? Faça. E depois, confira a correção junto comigo. Um processo desse aqui, se você treinar um pouquinho, já basta. Você aprende de uma vez e não esquece nunca mais. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui. Eu tenho 3 inteiros na letra A e tenho 3 inteiros também do outro lado. Na parte decimal, eu tenho 5 décimos e 4 décimos. Qual que é maior? 5 décimos é maior que 4 décimos, não é? Então, eu posso colocar aqui o sinal de maior. Beleza? Simples assim. Vamos lá. A parte inteira, 2 é igual a 2. Certo? Eu tenho 54 centésimos e do outro lado eu tenho 51 o quê? Centésimos. 54 centésimos é maior que 51, não é isso? Sim, você fala, né? Então, eu posso colocar aqui o sinal de maior. É assim que você compara os números decimais. Não tem mistério, entendeu? Só comparar o número. Se você tem dificuldade de colocar aqui décimo, centésimo, milésimo, compara um por um, por aquele método prático. Então, pessoal, vamos comparar aqui. 45 é igual a 45, a parte inteira, né? 764 milésimos é maior que 762 milésimos. Não é isso? Então, eu não sei quem é o maior. O maior é 45,764. O último, no último, eu acrescento o zero, né? Eu tenho aqui 3, a parte inteira é igual e eu tenho 180 milésimos e do outro lado eu tenho 174 milésimos. Então, eu acrescentando o zero, eu consigo comparar, tá vendo? Então, essa aqui, o 3,18 é maior que 3,174. Feito, gente! Você vai tentar agora pegar isso daqui e fazer no olho, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 6, a parte inteira, e 7, a parte inteira. Bom, 7 é maior. Então, de cara, você já vai colocar, ok? 7 é maior que 6, então nem preciso olhar a parte decimal. Agora, a parte inteira é igual, 19,19. Eu tenho o quê? De um lado, 241 milésimos e o outro eu vou acrescentar o zero. Vai ficar 300 milésimos, não é isso? Então, 300 milésimos é maior que 241, ok? Aí o sinal é maior. Então, 9,9, a parte inteira é igual, eu tenho 28 centésimos e outra parte eu tenho 82 centésimos, certo? Então, 82 centésimos é maior que 28, não é isso? Então, esse aqui que é o maior. Na letra D, eu tenho 6, de parte inteira, certo? Que é igual nos dois lados. E de um lado, eu tenho 300 milésimos e do outro, 3 décimos. Como eu falei, 3 décimos e 300 milésimos são o quê, gente? São partes decimais semelhantes, não é isso? Então, eu posso afirmar que esses dois aqui são o quê? São iguais. Beleza? Então, está feito. Galera, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula rápida de números decimais, em comparação de números. Resolvi gravar aulas mais rapidinhas, menos demoradas, certo? Se você está gostando desse estilo de aula, comente aqui embaixo, deixe aqui o seu comentário. Faça aí o compartilhamento nos vídeos. Se você não gostou, deixe um dislike, comente aqui também, certo? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!